Música Fala pessoal, hashtag tamo junto nessa terça-feira de trabalho aqui E hoje a parada vai ser nesses canteiros aqui Estou querendo plantar a tão sonhada couve-manteiga Que faz tempo que eu estou para plantar aqui Como vocês sabem, vira e mexe eu fico falando dessa couve aí Então está decidido, hoje nós vamos plantar essa couve aqui Primeiro, vou nivelar os canteiros Segundo, pegar as mudas que meu vizinho me deu ali E vocês acompanham com nós Vamos lá Música Esse mato todo aqui eu não tiro Alguns eu tiro, mas eu não tiro todos Por que? Fica para adubo também para a terra Vai secar e desfaz no canteiro mesmo Adubando Prontinho Canteiros, como vocês podem ver, todos rastelados Pronto para plantar Agora vamos dar um pulo Aqui no vizinho Para a gente Pegar as mudas dele Vou pegar o carrinho de mão Aqui é um teste que eu fiz Uma mudinha de couve No meio do nosso quente Olha, essas daqui são as mudas que a gente vai pegar lá Essa daqui já serve de muda Posso plantar, por exemplo Aqui ó Ela pega Aqui a outra muda, ó Tá vendo? Posso plantar aqui também Maravilha Vê como ela fica? Aí ela cresce. Agora vamos tirar nossas mudas aqui nessa plantaçãozinha de couve do nosso vizinho. Olha o tipo de muda que eu tiro. Tirar o suficiente aí para a gente plantar naqueles canteiros que a gente deixou pronto lá na nossa roça. Eu uso aqui um espaçamento de praticamente um metro uma da outra. Tchau. 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 Agora vamos regar. Pronto, bomba ligada, as pessoas funcionando, regando aqui a nossa plantação de couve manteiga. Esse foi o nosso vídeo de hoje, sigam nossas redes sociais, arroba o agronossos, tamo junto, valeu! Tchau!